Diego Romoba e Angel Vela, vencedores da edição de 2024 deste Rally Vinho Madeira. Só colocar o carro ali um pouquinho mais à frente para a foto a sair completa. Quem traz patrocínios no carro é para se ver. Eles aí estão, vão voltar a sair do carro ali novamente. E Diego Romoba e Angel Vela, agora sim é o momento de voltarem a centrar as vossas atenções ali para a Câmara, pois é o momento de se dobrar a vitória neste Rally Vinho Madeira. Diego Romoba e Angel Vela, sim, para ver no C3, Rally 2. Grande andamento demonstrado. Mais uma edição a chegar ao final. Música 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 Celebração da vitória. Música 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 Creio que já temos aí imagens suficientes É tempo agora de voltarmos a dar um pouco Aqui para os pilotos e vamos pedir para ocuparem Os lugares aqui no nosso pódio olímpico Vamos voltar a chamar a equipa que ficou na terceira posição Armindo Araújo e Luís Ramalho Para virem aqui para este lado e ocupar o seu lugar Neste lugar